A maior festa de aniversário que já teve esse ano? Eu tô com... como é que parece? Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos erida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos erida. Uhul! Força! Eee! Força, não apague! Apagou, apagou! Acendeu, apagou, apagou! Acendeu! Pera, tem prazer! Faz um pedido? Ai, eu não sei o que pedido é, né? Pede que eu seja o melhor aluno do Minecraft! Seja o melhor aluno, bom filho! Não acendeu de novo? Mara que eu passe de ano de novo! Bom, cidadão! Ô, tu pode fazer uns mil pedidos com essa bala aí, assim! Que é fazer mil pedidos aí do cara! Volta aí agora, gente! Ah, não, eu deixo pra ela! Ah, vai, vai! Ela vai até o final! Não, ajuda! Deu, agora apagou! Não apagou? Apagou! Então faz uns 15 pedidos aí! Aham! Tu vai queimar o dedo! Ai, ai, ai! Eu tô com o melhor aluno! Agora eu tô aqui na mesa! Agora pode ir as garrafona de... Só faltou aquela de 3 litros e 30 pra... De família! Eu vou apagar o dedo! É, vai apagar o dedo! Eu já fiz um pedido! Eu sei, mas eu não fiz! Vai ter mais um, mano! Então é Natal! Mãe, tu que morreu de novo! Essa é a maior festa de aniversário que o João já teve esse ano! Hã? Não! Tá, agora tem que ter um discurso! De 11 anos! Bem pequenininho! Ô João, tem que ter um discurso! Eu só vou falar? Discurso? É, 11 anos de idade, agora a gente já pode falar mais, que já sabe mais coisas! Eu tenho 11 anos de idade, fiz meu aniversário hoje! É! Não! Quem tá falando? O aniversário do Dente tem que falar! Eu pedi pra com dois de dançar! Tomara que eu... Quem tá só que eu sou ali? Deixa ele falar! Ai, meu Deus! Ah, velho, que para o torço de copo! Ah, tá, peraí então! Ah, isso é o discurso? É! Não, eu não consigo! Eu te prometi, né? Ah, eu tô vendo pra caramba! Não, eu tô vendo pra caramba! Não, eu tô vendo pra caramba! Ô, Lafa, esse bolo tem milho, tá? É! Não tem milho! Não, ele tem milho! Tem o Lafa, não come e sobra mais! Porque ele não gosta! Vai! Como é que eu gosto? O rio? Ah! 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 Ah, porque fizeram vermelho, azul, não! E a pior era, assim, grande! Eu tinha na hora! É, é, a cor do grêmio, assim, grande! Ah, a cor do anjo! É! Da Frozen! Nossa, a mãe até o oficial da Frozen que mandou fazer o bolo do filho da Frozen! Olha, ele é tão gelinho, não! É! É! Nossa, eu não sei! Ah! 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 Nossa senhora! Ah! Ah! Que paizinho, ó! Que paizinho! Ah! Que paizinho! Que paizinho! Quem quer reflete de maçã? Eu! Ah! Eu não posso virar! Eu não experimentei um reflete de maçã! Nem eu! Aproveita que eu vou fazer o bolo também! Ah! É na verdade é de... Maçã! Ah, é maçã dele! O Laf diz que vai comer o bolo em homenagem ao João que eu me...